Uma ideia mudou destinos, reservar vagas na seleta universidade pública para jovens carentes. Apontada no início como preconceituosa às avessas e até injusta, a política de cotas derrubou tabus e escreveu belas histórias de superação. O Frade Davi Raimundo dos Santos protagoniza há 20 anos a luta pelas cotas. Ele provou que aluno carente, mesmo com deficiência no currículo, consegue acompanhar um curso universitário e sonhar, como os colegas mais afortunados, com um bom emprego. Veja a entrevista com o Frade. A intuição começou ainda em 76, quando eu entrei para o seminário para ser frade franciscano e lá sofri um racismo. Ali então é que eu me descobri como negro e decidi investir na luta para que o negro assuma essa negritude e comece a mudar a realidade. A segunda geração da minha luta nessa causa do negro foi no ano de 90, por ali, quando nós reunimos mais ou menos uns 100 jovens para discutir a realidade da juventude na Baixada Fluminense. E eu perguntei, entre vocês, quantos fazem faculdade? Nenhum levantou o braço. Fiz a segunda pergunta, quantos querem, pensam, planejam fazer faculdade? Aí dois levantaram o braço. Aí eu perguntei, mas que bom, por que vocês querem fazer faculdade? É público ou particular? Frei, é particular. Aí me deu uma esfriada. Puxa vida, dois negões e vão fazer particular? Mas como é que pode ser? Vocês são pobres? Aí vem cá, a pública é de graça. E é melhor, tem mais qualidade. Por que vocês querem fazer particular? Ele falou, minha mãe trabalha limpando banheiro de uma faculdade. Ela descobriu agora que todo funcionário que trabalha na faculdade tem direito a bolsa de estudo para seus filhos. E aí minha mãe está me forçando a estudar. Aí eu levei um susto, por favor, forçando a estudar. Aí perguntei outro, e você? Eu sou irmão dele. E a partir dali decidi. Minha vocação franciscana só tem sentido se eu colocar totalmente a serviço da inclusão do povo negro nas universidades. Então, o primeiro núcleo nasceu na Igreja Matriz Franciscana, em São João de Meriti. Primeiro núcleo. E dali, então, foi se espalhando. Por que o trabalho se espalhou com facilidade? Porque era um projeto muito fácil. Consiste em quê? Em quatro coisas. Primeira coisa, ter pessoas insatisfeitas com a exclusão do negro da faculdade. Segunda coisa, essas pessoas encontraram uma sala de aula de uma escola pública, de uma igreja, de um sindicato, de um candomblé, de uma igreja evangélica. Quarto passo, essas pessoas disponíveis com espaço físico, andar no bairro à busca de professores voluntários. Quarto passo, divulgar e captar alunos. A Educafro, hoje, está espalhada em vários estados do Brasil. Só tem um detalhe. Nós, como franciscano, como pessoa que é criativa, mas na intuição do que na institucionalização, nós saímos pelo Brasil afora, contagiando o Brasil com a ideia de criar oportunidade para negro e branco pobre. Então, hoje, no Brasil, tem mais de 2 mil pré-vestibulares comunitários com os mais diferentes nomes. E que não está ligado institucionalmente a Educafro. Por eu não ter condições de estudar e de entrar numa faculdade dessa, ninguém acreditava, né? Eu faço engenharia na PUC e, graças a Educafro, eu consegui entrar. Entrei, graças às cotas, né? Porque eu não teria condições de pagar uma faculdade. Quando eu fui fazer matrícula, foi, tipo assim, muito bom, muito bom. Fiquei muito feliz. Eu pensei logo que eu ia conseguir crescer numa faculdade muito boa. Essa proposta de pré-vestibular comunitário nasceu a partir da... Como ela foi formatada de maneira popular, onde cada pessoa contribuía por mês, com no máximo 5% do salário mínimo, onde os professores são voluntários, onde o espaço público é um espaço gratuito. Esse formato nasceu a partir de São João de Miriti, com a nossa experiência como padre franciscano e demais pessoas que nos ajudaram. E esse formato é que contagiou o Brasil. Eu estimo, não tem dados oficiais, mas eu estimo em mais de 30 mil pessoas que adentraram as universidades públicas, adentraram o ProUni e adentraram nas faculdades particulares com bolsa de estudo. Por exemplo, só na nossa querida PUC-Rio, eu calculo que mais de 1.500 pessoas entraram na PUC-Rio. Eu evito informaturas, infelizmente, porque se eu vou em uma e não vou em outra, cria um clima não muito agradável. Em média, o aluno pobre, negro, que entra na faculdade por cota, no vestibular, que é a tremenda barreira desonesta e injusta, o aluno pobre tira, em média, nota 40% abaixo do aluno da classe média. E por ser cota, uma reserva de vaga própria para o negro, ele entra na faculdade, mesmo tendo nota abaixo de 40%. Um ano, um ano após ele estando com o mesmo professor, mesma sala de aula, mesma biblioteca, mesmo laboratório, o aluno negro, que no vestibular tirou 40% abaixo, após um ano, ele está com média igual ou ligeiramente superior ao pessoal da classe média. Eu recebi o telegrama da PUC, me convocando. Eu fiquei, eu chorei muito, minha família toda, meus avós, meu pai. E consegui minha bolsa através do Capro. Porque assim, meu pai está desempregado, eu tenho um avô doente, então seria impossível, se não fosse do Capro, eu nunca conseguiria. Sou a primeira que faz faculdade na minha família toda. O meu destino, se eu não tivesse a faculdade, seria até meio incerto, né? No caso, eu teria que trabalhar para poder ajudar minha família. Com certeza, esse sonho da faculdade tem que ser adiado. Nós temos várias casas importantes. Por exemplo, alunos pobres, negros, que vinham de colégios de péssima qualidade aqui do Brasil, Cuba abriu vagas de bolsa de estudo para medicina. Esses alunos que prestaram vestibulares várias vezes aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, para medicina, não passaram nunca em nenhuma faculdade. A gente pegou esses alunos e deu um reforço em espanhol, e eles foram fazer um curso espanhol em Cuba, e em seguida ingressaram na Escola de Medicina de Cuba. E após dois anos, esses alunos eram os melhores alunos de toda a turma de medicina em Cuba. A minha grande alegria é que as cotas derrubaram as máscaras das universidades públicas brasileiras. As universidades públicas sabem que o aluno das escolas públicas, vou chutar um número simbólico, estuda 100 livros. Então, escola pública estuda 100 livros, e escolas particulares estudam 200 livros. Na hora do vestibular, as universidades públicas, de maneira desonesta, corrupta e injusta, colocam 90% das perguntas do vestibular em cima daqueles 100 livros, que só a classe média tem acesso. Estamos hoje, em 2011, e já temos mais de 160 universidades públicas que já adotam cota para negro, branco pobre. Eu digo com alegria que nesses cinco anos de cotas no Brasil, especialmente com o ProUni, já colocou mais negros nas universidades brasileiras do que nos 500 anos anteriores. A emoção maior foi no dia que eu recebi a notícia de que tinha passado no vestibular. Fiquei estarrecida, eu chorei, eu gritei, eu pulei. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, que na época eu ainda não tinha 65 anos, né? Eu dava calote no ônibus, porque eu dava a minha carteira de identidade. Se ele pegasse e olhasse a data, ele me fazia saltar do ônibus. E eu saltava daquele e pegava outro, ia tentando até chegar na faculdade. Eu me formei com 64 anos de serviço social, me formei em 2004. Seu cabelo é enrolado, todos querem imitar. TALALALA CRIOLO TALALALA CRIOLO TALALALA CRIOLO TALALALA CRIOLO